Aqui ó, eu botei aqui ó, um arroz, eu botei uma xícara e meia de arroz aqui dentro desse litro aqui ó Aqui eu botei, aqui eu fiz um furo aqui ó, ó, tem um furo aqui ó, aí eu botei aqui uma matériazinha aqui que é pra lacrar ali por causa da água, depois eu já tiro ele É, uma xícara e meia de arroz, sazon, sal, azeite, aí eu botei uma água, botei aqui, botei água morna É, aí pra botar na brasa ali dentro da churrasqueira, aí agora tira aqui ó, ó, tira o braço fora Ali, deixa eu mostrar ali pra vocês aí vai passar a água ali ó, agora eu vou botar lá na churrasqueira, na brasa Aqui ó, as vezes a pessoa quer fazer um arroz, mas não tem o, não tem o panela E não tem panela, faz dentro do litro, ó, aí ó, tá na brasa, ó, tá ali, um arroz Grelhadito, aí ó, na grelha, grelhadito E aqui ó, pra acompanhar o arroz, aqui uma maminha, tá aqui E uma tirinha de costela A hora que aparecer um letrecista, vou pedir pra eu botar uma luz aqui nessas churrasqueiras Aí ó, o problema é um letrecista Ó, tem que achar um letrecista aí Depois eu vou mostrar pra vocês ali ó, a hora que tiver pronto o arroz ali Ok? Já murchou o litrinho ali, já tá começando a sair água em cima lá, ó Não, no funico, eu fiz bem no meio lá Daqui a pouco começa a ferver Vou mostrar aqui pra vocês, ó, como é que tá Aí ó, tá fervendo Ó lá, ó, ó, tá fervendo Olha aqui como é que ficou o arroz e tomo, tá Tirei da... tá quente Olha, olha, ó Carnal, uma joca frita É... salada de repolho Agora vamos cortar o arroz ali Tá quente Mas não vou soltar Como o arroz ali tem, é sim, é uma empresa de... Eu tenho 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 uma empresa de... Mas eu tenho uma plataforma de... De empresa de empresários, enfim Não se preocupa É sério porque é uma empresa de... Eu tenho uma empresa de... Eu tenho até... Aí o cara me chamou, ele me falou Eu teria até o dia de sete pra mandar o vídeo Ele me chamou na quinta Quer que eu filme? Não precisa, tô filmando aqui Tá quente Aí... Olha vocês aí, ó Olha como é que ficou Esse é o arroz feito na brasa Na brasa Viu? Vocês viram lá, né? Aí, tá ficando quente E boa janta pra vocês aí Tranquilo? E temos aí Firmei forte Agora eu vou rapar aqui, ó Rapinha, rapinha BEM Fica Boa Não Fica